Olá gente, boa tarde. Um beijão no coração de cada um de vocês. Gente, eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, com cada um de vocês, né? E para responder uma pergunta de uma amiga que me fez aí, né? Uma pergunta, acho que já faz um mês e meio por aí, é um mês e meio a dois meses por aí eu não respondi. Então hoje eu tive um tempinho de vir e responder para ela. Eu queria saber um pouco sobre mim. Bem, minha linda, eu sou pernambucana e moro aqui no Rio Grande do Sul. Está com cinco anos que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Fez cinco anos, agora no mês de outubro, que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Então vim morar para esses lados, né? Aqui eu cheguei e me casei. Deus é maravilhoso, Deus é fiel na nossa vida, basta a gente crer, né? E confiar e acreditar. Bem, você quer que eu fale um pouco de mim? Eu vou estar falando um pouquinho de mim, tá? Assim, ó... Eu... De que eu gosto, de que eu não gosto, né? Foi a pergunta, foi essa, né? Que eu disse que quem quisesse fazer pergunta a mim, pode fazer, tá, gente? Primeiramente, gente, vou falar sobre comida. Comida, eu gosto de tudo, sabe? Tudo, 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 tudo eu gosto. Só tem uma coisa que eu não gosto, eu não gosto, entendeu? É... De comer assim, ó, carne vermelha de um dia para o outro eu não gosto, gente. No mesmo dia eu gosto, mas no outro dia eu já não gosto, entendeu? Não sou muito de comer feijão, né? Eu acho que vocês veem aí nos meus vídeos, mas arroz, tá? Salada, só Jesus Cristo na causa, né? Que vocês veem também, né? Mas eu tenho que comer salada, que isso é bom para a nossa saúde, né? Mas eu gosto de salada, sabe, gente? Eu gosto, eu gosto mais de pepino, salada de pepino. Eu amo salada de pepino, sabe? Assim, repolho, eu gosto muito de repolho, também eu gosto da salada, eu gosto dele no vapor, é bom, tá? Então, assim, as coisas de comida, tá, gente? Pão, eu como alguma vez também, não sou muito de comer pão. Queijo também, gente, aqui não. Eu sinto muito. Os queijos daqui são bons, entendeu? Mas eu fui acostumada a comer o queijo lá em Pernambuco, o queijo de manteiga e o queijo de coalha. Então, esses queijos são meus dois preferidos. O de coalho e o queijo de manteiga, que é feito em casa, caseiro, entendeu, gente? Eu gosto desse tipo de queijo. Então, na minha terra, tem esse tipo de queijo, né? O queijo de coalho e o queijo de manteiga. Porque o queijo de coalho, você mandando e pedindo para alguém fazer, você pode pôr orégano, você pode pôr o que você quiser, entendeu? De temperinho. Então, eu gosto, eu gosto, sempre eu gostei, tá? Mas gosto dele branco também. De ricota, eu não gosto. Requeijão, eu gosto também. Eu acho que vocês já viram, eu faço a minha receita aqui. Eu gosto muito. E gosto muito de comer arroz, entendeu? Eu sou uma japonesa para comer arroz. Eu gosto muito de arroz. É meu prato preferido de arroz, entendeu? Frango frito, frango no molho, batata, frango com batata, tá? Eu gosto de carne vermelha também no moho, gente. Eu gosto também. Não vou dizer que não gosto. É bom, entendeu? Carne de porco também, de vez em quando é bom, sabe? Eu comia muita carne de porco, mas parei também, porque ela me fez mal uma vez, sabe? Então, eu fiquei meio cirmada, fiquei com o pé atrás. Biscoito, eu não gosto, gente. Eu não gosto de biscoito. Doce, eu gosto de doce e não gosto ao mesmo tempo, porque eu não sou de estar comendo muito doce. Gosto muito de chocolate, principalmente o chocolate amargo, um pouco amargo, né? Amargo demais também não, mas um pouco amargo eu gosto. Sabe, gente? Gosto das plantas, gosto da natureza, sabe? Eu me sinto feliz quando eu vejo as coisas da natureza, quando as pessoas estão postando, gente, as coisas da natureza, entendeu? Sabe, gente, é um amor tão grande que eu tenho pelas coisas da natureza, né? Os bichinhos, eu fico triste quando a pombinha cai aqui, que nem eu tava mostrando pra vocês, e morre, eu não vejo, entendeu? Já teve dias aí que eu vi elas caídas ali no chão, porque elas batem, né? Tem uma garagem aqui do lado, as bichinhas vêm voando, elas batem, elas entram aqui dentro de casa, a gente tem esse basculhante aqui, ó, tem um basculhante aqui do meu lado, depois eu vou estar mostrando pra vocês. Eu acho que eu vou até virar ali pra vocês verem. Não olha a bagunça que tá ali, não, tá vendo? Aquele basculhante ali tem que viver fechado, porque elas vêm voando, sabe, gente? E batem ali naquele basculhante e se machucam aqui nessa porta e quer passar nesse outro grande aqui, entendeu? Então só vivo com a minha porta fechada, porque eu vi muitas bichinhas, né, se machucar. Esses dias entrou um pássaro aqui dentro de casa, é, principalmente, é, como é que se chama, é, as, ai, Deus do céu, esqueci agora, deu um branco na minha mente, eles brigam muito, entendeu? É uma briga que caiu por cima do outro, sabe? Essa semana caiu nos meus pés brigando. Tem aqueles pequenos que a gente chama Pardal, eu não sei como é que eles chamam, que é outro nome. Sim, as sabiá, gente, e as sabiá, gente, elas entram aqui dentro de casa, ó, ela já bateu num vrido ali, sabe? Foi uma pancada tão grande no vrido delas brigando, eu acho que ela veio pra dar, sabe, a pancada foi tão grande, eu acho que ela deve ter morrido, gente, porque caído lá no chão, né, por trás ali da coisa ali, porque o vrido mais seu quebrado, então, uma pedra não foi, porque pode ter sido também alguém jogar uma pedra, mas tinha pedra, se fosse a pedra, ela tava lá no chão e não tinha nada. Então, elas brigam muito, então, eu não gosto de ver os bichinhos machucados, sabe? Se eu pudesse, eu não vi os bichinhos machucados. Fico triste quando eu vejo um cachorro solto na rua, né, gente, é maltratado, sendo desprezado, as pessoas pegam pra criar os bichinhos e depois despreza e joga na rua, eu não gosto, sabe, gente? Eu fico triste com isso, sabe? Se eu pudesse juntar tudinho, eu juntava pra tomar de conta, mas eu não tenho tempo de tomar de conta de animais, entendeu? Então, eu fico muito triste, entendeu? De ver os bichinhos desprezados na rua. Certo que aqui na minha rua, o povo aqui, eles cuidam, eles tratam muito bem os bichos, então, eu fico feliz com isso, entendeu? Assim, gente, eu gosto da natureza, eu sou apaixonada pela natureza, sabe? As abelhas, né? Não porque os meninos aí gostam, eles têm gente aí que trabalha com abelha, não, não foi por causa disso aí que eu gostava das abelhas. Eu sempre gostei das abelhas, sabe por quê, gente? Porque eu queria que alguém aí me respondesse o que eu vou falar agora. Uma vez, gente, eu acho que eu tinha uns 11 anos, por aí assim, meu pai mandou ir pegar leite na fazenda e eu fui pegar leite na fazenda e eu passei por cima de um lageiro de pedra, eu acho que muitos sabem o que é um lageiro de pedra. E do outro lado tinha um tronco de madeira bem grande, bem grosso, enorme, entendeu? Caído no chão. E dentro desse tronco de madeira eu vi uma abelha. Tinha uma parte bem grande aberta, né? E tinha abelha, bastante abelha e as capas de mel. E eu, quando eu vi aquele mel inocente, gente, eu não sabia que a abelha ia me picar, entendeu? E não me picaram, não. É engraçado que elas não me picaram, entendeu? Eu taquei a mão ali dentro, gente, e comecei a comer o mel de manhã, tomar aquele mel que me deu, fiquei com agonia. Aí fui embora, peguei o leite, voltei pra casa, não falei nada pro meu pai, senão ele ia bater em mim, né? Eu com medo dele bater em mim, mas ele não ia bater em mim, né? Porque ele sempre tirava mel silvestre, ele sempre tava dentro das matas tirando mel, né? Eu não gostava quando ele ia tirar mel. Então, ele e a minha mãe. Então, gente, eu voltei de novo lá e chamei o meu irmão e a gente foi, né? Comer aquele mel. Então, a gente foi tirar aquele mel. Eu e meu irmão passei, mas acho que foi três ou quatro dias. Mas as abelhas não ferroavam, eu não sei porquê, gente, eu não sei porquê, mas elas não ferroavam. Elas deixavam a gente comer o mel. Então, uma coisa interessante que até hoje eu não sei como foi com aquilo ali. E eu, em outro tronco também, encontrei também uma coisinha pequenininha, sabe? Assim, redondinha, né? Com mel também. As abelhinhas bem pequenininhas, eu não sei que tipo de abelha é aquela. Então, gente, assim, ó. Eu gosto da natureza, eu gosto das coisas, entendeu? E tem uma coisa, como ela me perguntou pra mim falar de tudo. Minha amiga, tem uma coisa, minha amiga, que eu não gosto, sabe? É a mentira. Eu não gosto de mentira. Fala a verdade. É muito mais melhor do que a mentira. Isso, eu nunca gostei de mentira, sabe, gente? Eu não gosto, porque aqui na Bíblia diz assim, que a mentira não entrará no reino dos céus. Ficará fora, né? Todas as coisas. Isso aqui, ó. Então, eu vou só ditar onde é que tá. Eu vou só falar onde tá esse versículo, que todo mundo conhece esse versículo. É Apocalipse 22, a partir do versículo 15, né? Que fala de todas as coisas, né? E o mentiroso não entrará no reino dos céus. Então, eu não gosto de mentira, gente. Eu não gosto, tá? Sim, gente, e sobre onde que eu ia postar o vídeo, não deu certo pra mim postar o vídeo. Eu fiquei muito triste, mas não consegui postar o vídeo, tá? Então, eu postei um hoje. Eu não sei o que foi, não sei por que foi, né? Eu sei que não consegui, né? Pronto, gente. É isso que eu tenho pra falar pra cada um de vocês, tá? Tô feliz, tá? Que Deus abençoe vocês. Depois eu faço mais outro vídeo falando um pouco de mim, de que ela queria que eu falasse sobre comida, do que eu gostava. Então, isso aí, eu gosto de feijão, arroz. Aliás, de feijão muito não, né? Eu gosto de arroz, né? Carne, não importa. Peixe, né? Sou apaixonada por peixe. Sou a louca do peixe. Eu gosto muito de peixe. Então, gente, essa sou eu, entendeu? Essa sou eu, né? E só isso que eu tenho pra falar. Tenho dois filhos, também queria perguntar. Tenho dois filhos, quatro netinhos. Quatro netos. Quatro netos. Eu tenho um neto e duas... É, quatro. Eu tenho três netas e um netinho. São quatro. Então, sou vovó. Sou vovó, gente. Tá? Com muito amor e muito carinho. Meus netinhos moram em Pernambuco, né? Na cidade de Garanhuns, né? Então, Pernambucano. E eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Sinto falta da minha família, dos meus filhos, né? Mas Deus tá no controle de tudo, né, gente? Só isso. E gosto da igreja, gente. Eu sou apaixonada por a igreja. Eu sou apaixonada pelas coisas de Deus. Eu sou apaixonada pela palavra do Senhor. Que a Bíblia, que é onde eu tô, ela está perto de mim, tá, gente? Esse é o amor da minha vida. Aqui, ó. Tudo que eu quero tá aqui, sabe? Aqui tá a saúde, cura, né? Aqui tem tudo que eu preciso estar aqui. Então, tudo que eu quero e você também. Tá tudo aqui, tá? Palavra de conforto, de carinho, de amor, conselho, né? Então, meditação, né? Tudo a paz. Tudo, tudo, tudo tá aqui. Tudo que eu quero tá aqui, ó. Tudo que eu quero tá aqui. Eu estou vendo minha Bíblia de duas cores. Rosa e Salmão. Não foi porque eu escolhi, não. Comprei, quando cheguei em casa, foi que eu vim e vim. Tá, gente? Então, é isso, gente. Esse é um pouco de mim, tá? É isso. Sou feliz, tá? Sou feliz com o meu Jesus. Muito feliz. Tá? Ninguém consegue me deixar triste. Ninguém consegue me deixar triste, tá, gente? Eu posso ficar até triste um pouquinho assim, e depois passa. Eu sempre sou feliz e quero ser feliz pelo resto da minha vida assim. Esse é o meu jeito, amém? Fiquem todos com Deus, ó. Beijo pra vocês. Obrigada por... Obrigada por tudo, minha amiga, e pela pergunta que você me fez. Então, eu sou assim mesmo, tá? É o meu jeito, tá bem? Tchau. Beijo pra vocês.